Agora vamos falar do BBB, a casa mais vigiada do Brasil, Mari. Hum, deu um babado essa semana ontem. Teve treta? Ah, teve, né? Quando tem festa, meu bem. Ah, pode ter certeza que tem treta, né? E sabe quem que vai falar pra gente? Tudinho é respeito e ele sabe, ele sabe tudo. O homem é bom, ele é espetacular. É o nosso ex-BBB, né, gente? Olá, Maicon, bom dia. Brincadeira, se vira nos 30. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maurício. Hoje você tá no cenário diferente, hein? Hoje eu tô meio caissara, hoje eu tô caindo aqui. É, delícia. Tá certo, então. E aí, Maicon, qual que é o resumão aí? Pelo que essa semana pegou fogo, literalmente, né? Essa semana o negócio foi sinistro aí, ó. Segunda-feira tivemos o jogo da Discordia, onde teve, literalmente, várias Discordias, né? Na terça, a gente acertou o eliminado, que foi o Vinícius. Aí, ó, rapaz, você lembra que eu falei que ia ser 54 e pouquinho? Foi 55. Eee! Essa é bom de chute, viu? Pô, essa é até doida. Eu posso até jogar bola, Gabriel. Vou embora. Vamos lá. E na quarta-feira teve festa. Aí, o que aconteceu? Alguns participantes beberam demais. E saíram chutando a porta, jogando cadeira. Depois, no outro dia, não lembrava. A Natália bebeu muito, né? Você viu, Marisol, essa cena? Ah, você acha que não, né? Vi, gente. Ela ficou... Ela pirou. Brigou com as amigas dela. E jogou cadeira. Se soltou. Porta, foi. Foi mesmo. No outro dia, ela não lembrava. Eu achei que ela ficou muito descontrolada. Ela tava emocionada. É, emocionou ali. Não lembrava do que tinha feito. Então, assim, foi bem... Uma cena bem... Esquisita, né? Marcante. Aí, beleza. Ontem, teve uma... Teve uma... Participação dos ex-BBBs eliminados. Que, pra mim, foi demais. Eu amei aquilo ali. Foi show. Foi espetacular. A Nayara Azevedo ali detonando, mandando a beijo no fogo. Eu achei engraçado demais. A Nayara Azevedo, cara, ela foi foda. Olha que o... Como é o nome daquele Muzi lá? O Rodrigo Muzi, sei lá. Ele falou um negócio pra ela. Ela falou, que é isso? Eu vou te mandar o contato, meu médico. Ela tava brava com todos os outros ontem. É, ela tava brava. E com motivo também, né? O pessoal ali não ajudou muito, não. A Larissa, muito louca, como sempre. Aquela vez, ela pegou no pé do... Acho que foi no chupo, por causa do limão, né? Foi. E agora, o Cajadi não viu ela, porque ela já tava de costas e era pra ver ela. De costas era pra ter visto ela, né? É, Larissa. É, Larissa. Larissa e o outro ganhava 10 mil reais. Não era imune. Só os 10 mil reais. E o Lucas entraram no consenso os dois e falou, ó, Arthur, como eu já fui líder, você nunca foi, você vai ser o líder e eu vou pegar os 10 mil. E a dinâmica dos participantes que foram eliminados já era o seguinte, os jogadores eliminados do BB22 teriam que votar em uma pessoa entre os jogadores da pior dupla de cada chave da prova. Ou seja, eles iam escolher um dos dois pra ir pro paredão. E eles escolheram o Gustavo. Ou seja, o Gustavo já está no paredão. Certo? E com isso, a Laís ficou um pouquinho assustada, porque quem ganhou o líder foi o Arthur, né? Então, todos nós sabemos que a Laís é uma... das pessoas que ele vota. E com isso, a Laís tá louca pra ganhar a prova do anjo, pra poder indicar o Arthur pro monstro. Pra ele sair do VIP. E o Arthur achando que ia ter uma semana de boa, né? Só achando. Só achando. Então vem aí, ó. Vamos resumir. Vem aí, então, mais um paredão, né, ô Michael? Vem mais um paredão. E eu vou contar pra vocês como que vai ser. Vai ser assim, ó. Sábado, a prova do anjo, né? Aí, no domingo, formação de paredão triplo será assim, ó. Já temos o emparedado, que é o Gustavo, né? Já é um. O anjo imuniza uma pessoa, o líder indica uma. E no contra-golpe do líder, a pessoa puxa um. Ou seja, o Gustavo já tá. Se o Arthur indicar a Laís, ela vai puxar alguém. E aí a casa vai ter o voto da casa, né? Só que essa semana será assim, ó. Seis pessoas vai votar no confessionário. E cinco pessoas serão voto aberto. E depois vai ter a prova do bate-volta e tira um, entendeu? Então, assim, ó. Eu acho que o paredão essa semana será formado assim. Gustavo. Laís. Acho que a Natália vai. E talvez o Eliezer. É, eu acho que são os que estão mais na mira mesmo essa semana, viu? Porque, com certeza, ele vai indicar a Laís. Não tem jeito. E quem que você acha que sai, a Natália? Eu acho que não. Eu acho que é capaz da Laís sair. Não sei. Eu também acho que a Laís sai. A Laís ou o Gustavo? O Gustavo movimenta mais que ela, né? Assim, querendo ou não. Eu acho que ele movimenta mais. Mas se a Laís não tiver no paredão, o Gustavo sai. Se a Laís tiver, a Laís sai, entendeu? É. O casalzinho vai se dissolver de qualquer maneira. Não tem jeito, não. Ah, de qualquer jeito agora vai acabar. Ô, ô. Ô, Maicon. Você sabe o Vini? Sei. Então, o Luciano Huck vai reformar aí o restaurante da família dele, tá ligado? É sério isso? Eu não vi essa notícia, não. Pois é. Eu já vi o Luciano Huck reformando carro. Agora, restaurante, é a primeira vez que eu tô... O Vinícius foi o oitavo eliminado do BBB, né? Após ser colocado no paredão e tudo mais. Ele saiu aí com os votos de 55.8, né? E ele ficou queridinho aí pelos famosos, né? Às vezes o Brasil inteiro aí, os fãs aí do Big Brother, né? As pessoas votaram pra ele sair, eliminaram ele lá. Mas os artistas, né? Conseguiu conquistar o coração dos artistas. E um desses artistas é o Luciano Huck, que vai então fazer essa reforma aí no restaurante da família do grande Vini. A Anitta mandou um recado pra ele também. Falou, ó, pode vir aqui pra fora tropeçar no meu palco, Vini. Ah, que legal, Tomara. As pessoas precisam de oportunidades, né? Pra ter essa mudança de vida. Acho que todo mundo tem que ter uma oportunidade aí pra mudar, né? E ele merece, ele é um cara do bem. Porque ele, às vezes, é forçado nas brincadeiras, mas todo mundo lá dentro quer fazer alguma coisa pra aparecer, né? Então, a gente tem que entender isso aí. Né, não? Né, não? Esse foi o nosso. Ah, mais um, pode contar aí. Nem sempre as pessoas que ganham o Big Brother são as que ganham mais visibilidade, entendeu? Igual, por exemplo, a Juliette ganhou o Big Brother. Mas o Gil tá muito mais que ela. É. Entendeu? Então, assim, nem sempre as pessoas que ganham o Big Brother são as pessoas que vão pra frente. Né, isso aí. Entendi. Olha só, esse foi o nosso papo BBB com o especialista Maicon Santos. Maicon, um abraço pra você e bom descanso aí, tá bom, meu irmão? Outro, Gabriel. Um abraço pra você, um abraço, Marisson. Um abraço pra todos os ouvintes da Rádio Onda Oeste. É um prazer sempre estar aqui com vocês e vamos pra cima. Ouçam ultimamente aí que logo vai lançar uma promoção aí. Eba! Tá tocando, hein? Tá tocando, tá tocando. Tá tocando. Agora, ó, só pé na areia, caipirinha, água de coco e cervejinha, né, Maicon? Pé na areia, o que mais?